Oi senhora, senhora Meu, ataca com a faca na mão, gente Eu tô vendo, eu tô vendo Ô senhora, tudo bem com a senhora aí? O que tá acontecendo nesse jogo aqui? Meu Deus, que me ajuda Aí, bora, bora, bora Ela, aqui, pega a chave Tchau, tchau, meu Deus Uh, cão aí, cão aí Aí, fechou, fechou E aí, pessoal, hoje eu vou testar O aplicativo da Maliropone Mas são exatamente 3 horas da manhã, galera Você sabe que as 3 horas da manhã é o horário ruim, né? Porque é o horário do mal E se você algum dia estiver dormindo assim E você acordar as 3 horas da manhã Você pode ter certeza que alguém está te vigiando, tá? Então fica com medo Mas, é claro, antes de começar tudo isso Eu vou fazer aquela nova, nova especialidade do canal Que é o desafio dos 5 segundos, tá bom? Se você é novo aqui, eu vou te ensinar Como que funciona essa técnica Dos desafios dos 5 segundos Que eu vou contar até 5 apenas, tá bom? Muito fácil E você, que está aí na dúvida da tela Vai ter que deixar o like e se inscrever E galera, eu estou de olho em você Porque tem que ser só com a unha Não, não vale ser de outro jeito Eu sei, eu vou desafiar você com a unha Eu sei que é muito difícil Então, ó Quando eu contar até 5, você começa, tá bom? Então começa daqui Agora, 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 ó 5 5, 4, 3, 2, 1 E 1 Acabou Acabou o desafio Parei, acabou Todo mundo Levanta a mão aí Brincadeira Tá bom? Mas, muito obrigado Se você conseguiu Comenta aí Eu consegui E você vai se tornar um feopudinho Você já é um inscrito do canal Já é um feopudinho, tá bom? Já é meu filhinho do YouTube, tá bom? Então, vou aqui no meu Instagram, galera E também, por enquanto Eu vou deixar algumas pessoas passando na tela Como pessoas Que estão sempre recomendando nosso canal Pra outras pessoas, né? Também estamos sempre comentando coisas legais Então, aqui um beijo Pra Isabela28 Pra Mishaela Pra Nairka Naida Cristina Acho que é isso Opa Pro Fernando de Lima Aqui pra Rasgan Olha Pro Wolverine Gameplay E também pra Bruninha De São Paulo Um beijo Um beijo pra vocês aí De São Paulo Não, também de São Paulo, né, gente? Aliás, vocês estão na onde? Comenta aí a cidade de vocês Que eu quero saber Se tem muita pessoa de longe Eu sei que tem pessoas de Portugal Isso aqui é loucura Não, de Portugal É loucura, loucura Enfim, olha Bora aqui Começar aqui, meu Eu gosto da Mile O que vocês gostam da Mile Pony? Tipo assim Mile Pony Não é o jogo que eu sempre jogo Quer dizer O filme, o desenho Que eu sempre assisti Então eu não Eu não tenho muita coisa pra falar, né? Então não é uma coisa que eu gosto De assistir Mas Vamos ver Do que se trata Esse jogo Porque Tá, a musiquinha é legal, galera A musiquinha é legal Assim Será que é de terror? Mano Olá, não sei o que Eu sou a Pinkie Pie Eu sou te convidando você Para o mais fabuloso Super Efeito de Cupcake De Cupcake Acho que é isso Ah, galera É Esse evento super especial Espero que você Não 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 perca, né? Esse negócio E E é isso Ela falou vários detalhes ali O que vai ter E eu vou continuar, galera Ai, meu Deus Eu consegui já Ai, caramba Galera, eu tô na festa De Cupcake Que dá Ó Meu Deus Que sorriso é esse? Calma aí, sério Quanta felicidade Ó, eu Calma aí, calma aí O que que eu faço Nesse jogo? Eu sei que eu fui convidado Para essa festa Do Cupcake, né? Mas Meu Deus Que festa tão louca Essa aqui só tem Ah, tá Eu vou fingir Gente, que legal, hein? Ó, você viu que eu deixei a borda Até rosa Como comemoração Aquela Aquela Pinkie Pie Que é essa aqui, ó, galera Que é a madeira pônei rosa Tá bom, um beijão pra você aí Qual é o nome delas, galera? Não sei não Eu não sei como é o nome Ai, eu consigo abrir isso aqui? Ô, senhores O que que eu faço Nesse jogo aqui? Tem como conversar com eles Mas eu não quero agora, não Olha, eu consigo subir aqui Pra porta que não existe Super divertido Calma aí Que tem outra aqui atrás Calma aí O que que eu faço aqui? Ai, meu Deus A licença Tem mais cara também aqui Porque é pro lugar que não existe Ou existe? Ah, não Existe sim, galera Opa, que que é isso? Ah, é os criadores, eu acho Deixa eu ver, deixa eu ver Ai, que susto, velho Pensei que eram os monstros Enfim, galera Eu vou deixar aqui O que que eu faço com elas? Aí, eu vou conversar com essa aqui Essa aqui tá do meu lado Ah, oi Ela Galera, ela só faz isso? Tá bom, né? Tchau, estranha É a branquinha É a branquinha o nome dela? Não sei É azul, roxo Azul Acho que é azul, galera Deixa eu ver essa amarelinha aqui O que ela faz? Tudo bem com você, senhora? Ah, meu Você veio com a ideia desse jogo Falou que o jogo é que é terror? É nada, galera É mó de boas Eu vou Calma aí Eu vou deixar a principal, né? Quer dizer, daqui é como? Ai, galera Nossa, que susto que eu também Eu não gostei do sorriso delas, não O sorriso dela é muito Assim? Muito estranho Oi, senhora O que você faz? Nada? Tá bom Eu vou fingir Tá Com quem eu falo? Eu vou falar uma coisa aqui Senhora, por que ninguém aqui fala? Que você fala? O que você faz? Me deu um cupcake Oh! Ah, gente Mano O que aconteceu? Meu Ah, não Ah, não Não é possível O que aconteceu aqui? O que eu faço? Ai Mano, gente Vocês estão vendo isso? A terra ficou preta Ah, eu vou embora Eu vou embora Eu não quero ficar mais, não Ah, galera Meu Deus Eu tô no lugar aqui Eu não queria estar aqui, não Eu não quero ir embora Gente, tem uns barril aqui doidos Eu consigo abrir esse barril Eu não consigo fazer nada com esse barril Mas tem alguém chorando Galera Atrás dessa parede aqui Tem alguém chorando Ai, meu Deus O que é isso? Uma faca Pega a faca Meu Deus Pega a faca É, bom É isso É É se Ela, né Tá totalmente louca E Meu Deus, gente Ela disse que um dia Ela ia voltar Mas A Mas ninguém acredita numa coisa Numa palavra que ela disse Ai, meu Deus Eu vou embora Ela, ó Falou que a Pony aqui, né Mas o Pony Ela se ficou louca E todas as outras maneiras Eu vou poder ir embora E eu quero pegar essa faca Só importa a faca Gente Eu tenho como pegar Eu não consigo pegar a faca Pegar a pedra Como é que eu me defendo Nesse jogo, maluco Esse Meu, eu consegui pegar a faca Aqui, ó Vai, caramba Vem mexer comigo Aqui pra você ver Vem mexer essa doida Vem mexer que eu te arregaço Aqui, ó Gente Eita, caramba Isso aqui mesmo É isso que eu quero Vem, faquinha Vem comigo Sai, que doido Eu não quero vocês, não Ai, meu Deus O que eu faço? Eu abaixo aqui Eu abaixo e eu faço o quê? Ai, passou Passou, passou Gente Meu, eu tô aqui no subterrâneo Ai Onde que eu vou? Meu Deus O que é isso? Sai, doida O que era isso, gente? Eu posso voltar? Mano O que que era? Ah, não O que que era isso, velho? O que que era isso? Essa ali é o melhor pano do mal Eu não tô querendo Eu não tô querendo saber, não Eu não tô querendo ir embora Enfim, qual é o que eu vou? Tá, eu tenho que salvar aquela lá, né? Aquela do branco A branquinha lá O que que é isso? É bexiga Opa, opa Tem uma chave Uma chave Uma chave, senhor Senhor, dá a chave Sai daqui, doida Dá a chave Beleza Abre essa porta O que? Ai, que susto E cai na porta aqui Abre Gente, o que aconteceu? Faz aqui, ó Pega a pedra Se ela vir a gente atacar na cabeça dela Bora, bora Subir aqui Senhores Onde que eu vou? Ali Ataca aqui Ataca a pedra Cadê a pedra? Cadê a pedra? Cadê a pedra? Aqui, ó Não tem ali Pra gente salvar ela É aquela ali que a gente tem que salvar Meu Deus Quem tá Gritando que nem a doida aqui, gente Eu tô com medo Ai, que quarto é esse? Ai, meu Deus Ah, peguei, peguei Pega aqui É balinha, é balinha, galera Ah, aqui é a chave A chave daquela porta Isso, bora, bora Bora, corre lá Beleza Aqui, beleza Agora abre aqui Vai, vai, vai Sai daqui, balde Ixi, meu Deus Se eu cair aqui Se tiver alguma coisa aqui embaixo Ai, 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 ai Se desci, desci Suave aqui O que que eu faço aqui, velho? Se aqui tiver no lugar errado Eu já vou ficar Com mais cagaça ainda Gente, desculpa isso Eu tô fazendo muito medo Aqui Uh, abre aqui a porta Cadê Ô, senhora Até a gente precisa achar a alavanca Agora percebeu A gente tem que achar a alavanca Volta tudo Como se a gente não tivesse com medo já A gente volta tudo Deixa eu ver se vai ficar Ai Meu Deus Que que é isso? Que que é isso? Sai daqui, doida Sai, sai daqui, velho Ai, meu Deus O que que foi isso, velho Eu não quero mais jogar isso aqui, não Outra alavanca aqui Só não sei que o problema Eu tô indo aqui, né Mas tudo bem Eu vou tentar Ai, mano Eu tô sentindo que o barulho Tá ficando mais alto Ai, gente Eu vou me perder aqui Vou me perder aqui Com certeza Eu vou me perder Ai, meu Deus Tá Pra cá, pra cá, pra cá Caramba Que lab... Uh Gente, calma aí Eu encontrei uma morta Ah, não Eu encontrei uma alavanca De morta aqui Tá, eu vou pegar Eu vou pegar essa chave Ai, corre, corre, corre Corre, corre Uh, uh Corre, tchau Ai, meu Deus Corre, corre, corre Onde que é a saída? Me perdi Me perdi Ah, ela tá vindo, gente Me perdi O que eu faço? Sai, sai daqui Sai Eu abri essa porta E é a última Mas eu tenho que salvar Só que essa aqui Eu não tô com vontade de salvar Ai, senhora Senhoras Senhores Eu vou pegar só essa faca aqui Pega essa faca Calma aí, tem que ler Captura todas elas E mostre isso Alguma diversão Não sei o que Elas vão matar todas Com um sorriso pra sempre Vai Com essa faca aqui na minha mão Você não vai matar ninguém Oi, senhora Senhora Meu, ataca a faca na mão, gente Eu tô vendo Eu tô vendo Ô, senhora Tudo bem com a senhora aí O que que tá acontecendo Nesse jogo aqui Meu Deus Ai, 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 meu Deus Tchau, tchau, tchau Baixa a porta, baixa a porta Isso Isso, cadê ela Ela ficou pra fora, pelo menos Não Ela cortou a porta Meu Deus Corre daqui Será que doida Ai, eu peguei a faca na mão no chão Ai, meu Deus Abre aqui a porta, senhores Vocês estão de brincadeira comigo Sai, 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 sai Vem, vem, vem O que que eu faço Eu vou deixar ela me matar É, ela me pegou E eu voltei aqui do começo Eu vou continuar esse jogo aqui Nem encerrando, né Porque eu sei que vai acontecer uma coisa Quando eu falar com aquela Maravilha Pony Rosa ali Ah, não, galera Não é possível Ó, é o seguinte Se vocês gostam bastante Eu posso tentar assistir O episódio proibido Da Maravilha Pony Que tem uma coisa de terror Muito pesada Então comenta agora aí Assiste, tá bom A Maravilha Pony Que a gente vai tentar mais Hoje Deu Não tô mais com vontade, não Obrigado aí Tchau, tchau pra todo mundo Deixe like E lembra aqui no canal Tem todos os dias Tem vídeo aqui, né Que é meio-dia E a sociedade da tarde, tá bom Ai, gente Agora eu vou ter que Assistir o filme dela, né Ah, não Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau